Continuando com o programa Bom Dia, desde sábado da manhã, agora pela Baixa do Chiado em Lisboa, na companhia do Fernando Pessoa. Olá, tudo bem? Hoje está com poucas palavras, mas que deixou muito escrito durante a sua vida, obviamente. Vamos agora continuar a apresentar imagens das tanjas meninas, vamos ver alguns desfiles dos folclores, assim como também da xaranga, dos bombeiros e de bandas filarmónicas que desfilaram pela Rua da Sé. Há quem diga que as festas das tanjoaninas, na Ilha Terceira, são as mais profanas dos Açores. Este ano, o tema foi Angra, teu nome é Liberdade, em homenagem aos 50 anos do 25 de Abril. As festas das tanjas meninas são cultura, tradições, música, marchas, touradas, folclore e muito mais. A Rua da Sé recebe milhares de visitantes durante os 10 dias de festa para participarem nas festividades. São vários os dias com desfile pela Rua da Sé, incluindo das bandas filarmónicas. A banda filarmónica convidada da diáspora este ano foi a filarmónica portuguesa de Tular, Califórnia. A Rua da Sé. Música Os vários grupos de charangas, também têm o seu momento para desfilar nas Sãs Joaninas, mostrando os seus ritmos característicos. Vão! 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 A Câmara dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, participou no desfile das Charangas, no coração da cidade de Angra do Heroísmo. Música Os vários grupos folclóricos, são também convidados a participar nas Sãs Joaninas e desfilar no desfile da etnografia e grande noite de folclore. Música Os vários grupos vão cantando e bailando modas típicas do cancioneiro Terceirelse. Cada grupo mostrou os seus trazes típicos e ouviu-se o som das galochas pela calçada e o dadigar das violas da terra de 15 cordas. Música O desfile terminou na Praça de Alha, onde os grupos folclóricos tiveram a oportunidade de atuar nos dois palcos. Algumas modas do seu repertório. Música O pézinho, a lira, a chama Rita e os bravos foram alguns dos temas atuados pelos grupos folclóricos na noite etnográfica das Sãs Joaninas 2024. Foi um pouco da música que desfilaram pela Rua da Sé durante as Sãs Joaninas 2024, na Ilha Terceira. Música nas ruas. Também não faltam aqui este verão por Lisboa, por toda a parte das praças de alguma animação musical. Depois deste espaço comercial, vamos aos toiros. Até já! Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Junte-se a nós na excursão ao norte de Portugal e descubra a sua deslumbrante beleza natural. Experimente a vibrante vida urbana do Porto, Braga, Coimbra e Lisboa. Contemple vistas maravilhosas das paisagens exuberantes do Val do Douro. Testemunhar e participar na devoção de fé em Fátima. Cada momento certamente será inesquecível. Reserve a sua aventura hoje e deixe-nos mostrar a magia do norte de Portugal, de 4 a 14 de outubro. Tchau! Tchau!